Põe as suas mãos no meu caixada Indica meu nome para os poderes verem por você Põe as suas mãos no meu caixada Ai, caralho MJS A metralha dos baile, do mandelão É o metralha do talice, só toca mandelão E aí, põe as suas mãos no meu cachorro E te diga meu nome para os poderes ver em você Toma uma pauta, toma pauta, toma pauta Toma uma pauta, toma pauta, toma pauta, toma pauta Toma Toma Paulo 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 Toma Caralho Saora Toma Toma Pausa Caralho MJSB Na metraia dos Baiz Son Amandelão É o mitralhar do Thales que só toca Mandelã